Eu queria agora conversar com a doutora Marta Webelli, que é a coordenadora do Banco de Sangue de Santos, que é da Casa de Saúde do Hospital e que está enfrentando dificuldades com os estoques de sangue. Eu queria saber que tipo de medidas o Banco de Sangue está fazendo, está tentando, enfim, de modo a melhorar essa situação que é realmente muito grave, muito crítica. Bom dia, doutora Marta, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, bom dia a todos. Eu gostaria, aproveitando o espaço, já agradeço desde já o espaço para a gente estar podendo conversar um pouquinho sobre os estoques dos bancos de sangue. Eu acho que é um momento que todos os bancos de sangue, não só da Baixada, de todos os lugares estão passando nesse momento de crise. Com a pandemia, os estoques caíram muito. A gente precisaria, para não passar sufoco, ter em volta, em média, 40, 50 doadores por dia. Não é o que acontece. Tem dia que a gente tem oito, sete doadores e as pessoas ainda têm medo, têm receio de comparecer ao banco de sangue. A gente pede, por favor, que não deixem de doar sangue, porque como está faltando insumo com a pandemia, a gente está escutando na televisão todo dia que falta medicação. O sangue também é um tratamento para a COVID. Muita gente que pega a COVID e vai parar em uma UTI, precisa tomar sangue, às vezes plaqueta, às vezes plasma, que é componente, né? Que é um dos hemocomponentes do sangue. Então, isso faz muita falta nos bancos de sangue. E eu faço um apelo que compareça aos bancos de sangue, porque o sangue é um dos insumos que não tem como a gente comprar, né? Não tem como a gente comprar. É doado e a gente pede que eles compareçam. A gente está fazendo um sistema de agendamento para seguir os protocolos, né? Para não deixar aglomerar, manter o distanciamento. Importante dizer para as pessoas que não há risco nenhum, né, doutora? Não há risco nenhum para as pessoas que forem doar. O risco continua a mesma coisa. O que a gente pede, lógico, é para não aglomerar, também vem todo mundo ao mesmo tempo. Que a gente tem que seguir os protocolos, né, da COVID, mantendo o distanciamento, à medida que as meninas vão atendendo, os doadores, elas seguem os protocolos, elas estão toda paramentada conforme os protocolos pedem. A gente faz a higienização das cadeiras, tem as cadeiras com distanciamento para não sentar. E agora, com a captadora fazendo esse serviço de agendar, fica muito mais fácil. O horário é de segunda a sexta, das sete da manhã até as 17. Então, assim, tem horário para todo mundo, né? E de sábado é das sete da manhã até as 15. Então, quem não pode dia de semana, ainda tem um sábado para a gente atender. E doação de sangue é um ato de amor, né, de compaixão com o próximo. Nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, é só doando sangue mesmo, não tem outro jeito. É um ato de solidariedade. Solidariedade. Então, só para repetir, doutora Marta, Temos o horário é de segunda a sexta-feira, das sete às 17 e aos sábados, das sete às 15 horas. Às 15, isso. E o local? É na rua Armando Salles de Oliveira, 138. Não é dentro do hospital, né, fora. É atrás da Casa de Saúde, em frente à maternidade. É a entrada da maternidade da Casa de Saúde. Em frente à maternidade da Casa de Saúde, que todo mundo conhece, portanto. Então, por favor, as pessoas que puderem, devem doar sangue. É um ato, como disse a doutora Marta, um ato de amor, de solidariedade, sobretudo nesse... Esse sangue vai... Oi, pois não. Para a gente que, com certeza, está precisando muito, né? Sempre tem alguém que está precisando. Sobretudo nesses tempos de pandemia, nesses tempos tão difíceis. Fernando Maria. Doutora, uma dúvida. Quem teve COVID ou teve a própria dengue, chikungunya, que infelizmente é outro problema que a gente está tendo aqui na região, pode doar sangue? Existe um prazo aí para poder doação de sangue? Até porque existem algumas dúvidas aí em relação a esse assunto. Pode sim. Pode doar quem teve a COVID ou a dengue. O chikungunya pode doar 30 dias depois da infecção que teve, né? Ele pode doar 30 dias depois... Da cura, né? Da cura. Da cura. 30 dias depois ele já pode estar fazendo a sua doação. Mas tem gente que não sabe, por exemplo, da COVID, que a grande maioria é assintomático, né? Isso é feito algum exame antes? Como é que... Não, infelizmente, no banco de sangue a gente não tem como fazer o teste da COVID. A gente pergunta na entrevista se ele teve alguns sintomas ou se teve contato, por exemplo, com o pai ou com a mãe, o filho, né? Alguém dentro de casa que teve a COVID. E aí, se foi recentemente, se ele tiver sentindo alguns sintomas, porque a gente sabe que cada vez aparecem sintomas diferentes, né? Que não tem nada a ver. E agora a gente está vivendo esse surto de dengue, de chikungunya, zika, COVID, tudo junto. Então, alguns sintomas também se misturam, se confundem. Então, a gente pede 30 dias se a pessoa teve alguns sintomas, mesmo se não foi diagnosticado, para dar um tempo para ver se realmente ele estava infectado. Mas acaba sendo descartado também, caso, por exemplo, a pessoa seja sintomática, ela não saiba. Infelizmente, além do baixo volume de doadores, o volume de sangue acaba sendo descartado também? Por causa disso? O que acontece no descarte é assim. Tem gente que teve contato com alguém ou familiar ou no trabalho, ou algum conhecido, com COVID, não sabe que estava com a COVID, vem doar sangue. E aí, dois dias ou um dia mesmo depois da doação, ele apresenta sintomas, ou faz um teste, descobre que estava, ele liga. Infelizmente, a gente tem que descartar esse sangue. Se for o caso, a gente tem que descartar. Muito bem, doutora Marta. Então, portanto, renovamos o apelo para que os amigos internautas que puderem colaborem com o Banco de Sangue de Santos, que precisa de pelo menos 40, 50 doadores por dia para manter os seus estoques de sangue tão necessários para a vida. Enfim, é um ato de amor, de solidariedade. Portanto, colaborem com o Banco de Sangue de Santos. Doutora Marta, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E desejo boa sorte à senhora, que a senhora consiga levar adiante essa luta em favor de melhorar e ampliar os estoques de sangue. E com a ajuda de todo mundo, se Deus quiser. Muito bem. Muito obrigada a todo mundo. Muito obrigado, doutora Marta Webelli, coordenadora do Banco de Sangue de Santos, da Casa de Saúde. Você conferiu Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Tchau.